Olá meus queridos amigos, amados irmãos, em Jesus Cristo, aqui quem fala sou eu, Vânio Santos Pereira, aqui do canal Vânio Adorador, amém, espero que sejam todos bem, com a graça de Deus, nós sabemos que a vida não está fácil, meus irmãos, e que virá muitas lutas e tribulações aqui para frente, mas se a gente continuarmos firmes em Deus e sempre consagrarmos a nossa vida a Deus, nós vamos vencer porque Ele está com a gente, mas contando que a gente esteja com Ele também, amém, eu quero louvar um andar para o cristão de número 432, 432, consagrado a Ti, consagrado ao Senhor, minha vida seja assim, consagrado a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim, ópera o Seu amor, a minha alma lava Salvador, no Teu sangue e puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim, que meus pés somente vão, onde os santos possam ir, numa eterna alcançam, minha voz se faça ouvir, a minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim, seja o meu tempo já, consagrado em Teu labor, que meus lábios Jeová, falem só do Teu amor, a minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim, toma ó Deus o meu querer, faz o Teu ó Salvador, hoje habita no meu ser, reenche-me do Teu fervor, a minha alma lava Salvador, o Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim, ó recebe-me Senhor, ó recebe-me Senhor, quando eu venho me prostrar, a Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim, a minha alma lava Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava Salvador, do Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim, minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim, minha vida toma para ser Senhor, Amém? A nossa vida né, seja assim meus irmãos, seja consagrada ao nosso Senhor Jesus Cristo, todos os dias da nossa vida, amém? Eu sei que hoje é feriado né, dia dos mortos né, e enfim todos vão visitar aqueles que já faleceram muito tempo atrás, enfim eu desejo um bom feriado para todos vocês né, vocês que estão me acompanhando neste vídeo, neste vídeo né, e a vida assim né meus irmãos, um dia a gente nasce, um dia a gente vai morrer, mas cabe a nós escolhermos o nosso destino, se é o céu, ou se é o inferno, e eu temo né, que muitas dessas pessoas que morreram né, nesses dias ou no passado assim, talvez elas nunca conheceram Jesus né, nunca conheceram Jesus e hoje estão lá no inferno, padecendo de dor, de tristeza, enfim né, esse é o dia né, que considera-se muito geral em todo o Brasil, e em todo o mundo, e eu sei que muita gente agora né, deve estar se lembrando né, das pessoas que morreram né, eu também estou lembrando meu pai que morreu, mas enfim né, ele já dorme, ele já dorme né, para eles o mundo acabou faz tempo né, para quem morre, o mundo já acabou mas, para aquele que morre em Cristo Jesus, ele não, na verdade ele não morre, ele passa da morte para a vida né, porque nem a morte tem poder, tem poder né, nem a morte tem poder, nem a morte derrota o nosso salvador Jesus Cristo né, porque assim como foi na cruz né, que ele morreu por todos nós, ele foi lá no inferno e pegou as chaves do inferno e da morte, isso prova que ele tem todo o poder, que ele tem todo o controle nas suas mãos, Jesus ele é o rei da glória, é o rei do universo, filho do nosso Deus Pai né, e um dia ele vai voltar para nos buscar, para nos levar, para nos levar para um lugar melhor, onde não haja luto, que é o céu, onde não haja luto, onde não haja vergonha, onde não haja dor, nem tristeza, nem pranto, nem choro, nem dor, ele vai nos levar, ele vai te levar também né, meus irmãos, só você continuar firme no seu propósito, quer dizer no propósito de Deus, e principalmente agora né meus irmãos, que a coisa vai começar a desandar de vez né, desandar que eu digo né, para o nosso lado né, que nós acreditamos em Deus né, e o anticristo está aí né, pronto para se manifestar, estou coçando aqui do lado do meu nariz tá galera, pronto para o coceiro aqui, mas enfim né, não liga para isso não, e mas enfim né meus irmãos, a vida é assim mesmo, e ele um dia vai voltar para nos buscar, e é por isso né, que eu louvei esse lino para todos, porque a gente tem que, tem que estar com a nossa vida sempre, consagrada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, eu quero deixar essa mensagem para todos vocês, vocês que estão me vendo pela primeira vez nesse vídeo, que não conhece o meu canal Vânia Adorador, é, se você gostou desse vídeo, é, deixa o seu like, deixa o seu comentário, e é claro, se você quiser me ajudar, quer dizer a obra de Deus, é, porque tudo que eu faço aqui é para Deus tá meus irmãos, não é para mim não, mas é para Deus tá, se você quiser ajudar a obra de Deus, é, inscreva-se no meu canal, e ative o sininho para não perder cada vídeo meu, nesses dias eu estava muito ocupado tá galera, eu estava tendo muito tempo assim, para gravar vídeos né, mas agora eu estou tendo um pouquinho de tempo, e sempre quando eu tiver tempo, eu vou postar vídeos novos para vocês, no meu canal, eu não desisto do meu canal, assim como eu também não desisto do meu propósito, quer dizer do propósito de Deus, Deus, e Deus ele tem um propósito para mim, e para você, e para você na sua vida, você que, você que gostou do meu canal, é, inscreva-se e ative o sininho, para não perder nenhuma notificação, tá, porque eu creio que vocês não vão se arrepender, vocês não vão se arrepender, e você que está vendo pela primeira vez nesse vídeo, que não conhece Jesus Cristo, é, vá a uma igreja próxima de sua casa, nem que seja talvez um ponto de pregação, aceite a Jesus Cristo como seu único salvador, porque ele está para voltar né meus irmãos, e o anticristo daqui a pouco, daqui a uns dias, meses, anos né, ele, ele, ele irá se manifestar, e, queira Deus que nós não estejamos aqui né, para isso nós temos que, estar preparados para a volta de Jesus Cristo, é só Deus dar a ordem, que Jesus Cristo vai voltar, e vai levar a igreja, e o Espírito Santo, é, vai ser retirado da igreja, que, vai começar, aquele caos todo, né meus irmãos, é, o anticristo vai se manifestar, é, o anticristo, é, vai se manifestar, meus irmãos, ele vai proclamar a paz mundial né, que é a falsa paz né, vai ter até um certo período de falsa paz, e depois vai, acabar, e, vai ter as guerras, vai ter a marca da besta né, vai ter, aquele negócio todo né, que o livro do Apocalipse fala né, você que já leu esse livro, sabe muito bem do que eu estou falando né, mas quem ainda não leu, é só você ler, lá em Apocalipse, capítulos 12 e 13 né, se eu não estou enganado, a besta que subiu do mar, e a besta que subiu da terra, venha lá que você, que vai entender, o que eu estou falando, tá bom, é, só essas, é, só esse vídeo de hoje né, e as considerações finais, essa mensagem final que eu trouxe pra vocês, tá meus irmãos, essa mensagem que eu, trouxe, não vem de mim, mas sim vem de Deus né, porque, foi Deus quem tocou no meu coração pra mim, dar essa mensagem pra todos vocês né, e enfim, a gente só tem que fazer o que Deus mandar né, foi Deus quem tocou no meu coração, é, tem que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas né, consagrar a nossa vida a Deus enquanto há tempo, amém, que Deus, desejo que Deus, dê um bom feriado pra todos vocês, uma boa semana, desejo que Deus abençoe e proteja vocês de todo mal, amém, tchau.